Estamos em nosso portal Ternura de Notícias, mais uma vez conversando com Guilmar Carvalho, uma das voluntárias do Grupo Amor Exigente de Bitinga. A proposta é que a cada mês do ano o Grupo Amor Exigente apresenta um tema, a gente chama o princípio do mês, para que se trabalhe junto à comunidade durante as reuniões que acontecem às terças-feiras aqui na cidade de Bitinga. E o princípio do mês de abril chama-se Princípio Básico Fundamental. Pais e filhos não são iguais. De fato, ser pai, mãe, enquanto filho e filha, realmente a diferença é muito grande, não é mesmo, Guilmar? Com certeza. Obrigada, Daniela, mais uma vez pelo espaço. Em nome do Amor Exigente, só temos que agradecer muito a você. A gente está sempre à disposição de vocês. E a sua equipe. Vocês fazem um trabalho muito bom para o Amor Exigente. Muito obrigada mesmo. Então, esse princípio, ele é valorizador. Porque ele realmente valoriza o papel do pai. Ele identifica realmente qual é o papel do pai. Porque esse princípio, nós costumamos dizer lá no Amor Exigente, que é um dos mais bacanas para a gente trabalhar. Porque nos faz entender muita coisa. Tipo, nós somos diferentes. Eu tenho um papel como mãe, você tem um papel como mãe, o pai também e o filho também. E o que tem que ser estabelecido? Esse, o pai, ele tem que ser assim, visto como um orientador na vida do filho. Tipo, conselheiro, até um legislador. Porque ele que vai estabelecer as regras, o pai e a mãe. Então, tem que haver aquela hierarquia. E o filho tem que sentir isso. O Amor Exigente, a metodologia, nos orienta nesse sentido. Então, eles nos deixa assim, valorizados. Por isso que é um princípio valorizador. Então, como que a gente faz isso, como pai e mãe? Diante da metodologia do Amor Exigente. Nós estabelecemos regras. Como tem que ser vivida ali na família. E, automaticamente, nós aprendemos com isso, como estabelecemos também o nosso comportamento no trabalho, com a comunidade. Porque cada um, como eu disse no início, tem o seu papel. E aí, a gente começa dentro de casa, justamente, a perceber o nosso papel e também o respeito hierarquicamente, pelo meu pai, pela minha mãe. E isso sendo transferido para as demais esferas da minha vida. Pessoal, profissional, social, não é mesmo? Sim, perfeitamente. E, inclusive, a gente costuma dizer assim, o Amor Exigente é muito legal, a metodologia, que também nos orienta que não é pelo autoritarismo. Que nós conseguimos que as regras sejam cumpridas. E sim, pela, tipo, como que eu vou dizer? Você não precisa ser autoritário. Você tem que ter autoridade. Para ser respeitado. E sempre baseado em quê? Na ética, em valores morais, não é? Que nós aprendemos sempre baseado nesses valores. Não esquecendo que esses valores são a base. Eles formam a base para que as nossas regras sejam estabelecidas de forma a serem seguidas para realmente nós termos alguém que nós orientamos no bom caminho. Sem dúvida, né? Quando falamos das oportunidades, né? Se tratando aí de disciplina, ministrada pelos pais, administrando aí com segurança seus filhos. A gente fala também da presença do Amor Exigente com a presença das crianças. Os filhos também interagem. Os filhos também participam das reuniões para quem tem o interesse em participar. Tem filho, tem às vezes criança, né? São os pequenos aí. Fala, puxa, eu não posso participar. A gente tem espaço, Tim, também. É, então, é o Aezinho. É o famoso Aezinho que nós já comentamos várias vezes e é fantástico. E, inclusive, nas reuniões é passado para eles dentro do princípio do mês. De uma forma lúdica, o mesmo princípio passado para os adultos que frequentam é passado para as crianças. Então, esse alicerce que deve ter na família, o Amor Exigente procura passar para as crianças nas reuniões. E tudo, como você disse, as regras, o comportamento, né? Porque o Amor Exigente fixa muito o comportamento. O nosso comportamento tem que ser com firmeza, com segurança, sem autoritarismo e com muita autoridade. Então, eu gostaria, sim, até de firmar bem que no Amor Exigente, eles nos orientam também, nos deixam, assim, muito fortes e seguros, fazendo a gente refletir com algumas perguntas. Esses, essas regras que eu estou passando para os meus filhos ou no meu trabalho, para os meus funcionários, estão sendo seguidas por mim também? É importante refletir sobre isso, né? Exatamente. Essa pergunta eu gostaria até de deixar no ar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, que realmente se pergunte, é importante as regras? São importantes as regras fixadas na família, no trabalho, na comunidade? Sim, mas eu, quando eu estabeleço essas regras, eu estou seguindo com ética, com os valores que eu passo? O meu comportamento está sendo condizente com essas regras? É, que muitas vezes exigimos dos outros aquilo que sequer a gente pratica, não é mesmo? Exatamente. Então, eu deixo essa pergunta no ar, em nome da metodologia do Amor Exigente, para vocês perceberem o quanto o Amor Exigente se preocupa em que a gente viva realmente muito bem com a família e na sociedade. Muito bem. Portanto, temos aí, dentre tantas perguntas que a gente fala sobre comportamento, o Amor Exigente é um grupo realmente que se preocupa na busca da qualidade de vida, né? Junto às pessoas e temos à disposição um grupo todas as terças-feiras. Aqui em Bitinga, nós temos na Avenida do Parque, ali no Projeto Crescer. Sempre à disposição, inclusive como a Guilmar sempre diz, aos feriados, seja feriado, chova ou faça sol, nós estamos lá à disposição da comunidade. Sempre terá um voluntário para te receber. Com a maior alegria para que realmente a gente invista na qualidade de vida cada vez mais. todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, no prédio do Projeto Crescer. Receberemos todos com muito amor e com muita alegria. Tá certo. Então, Guilmar, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E a gente convida aí a comunidade para participar do grupo Amor Exigente de Bitinga, um parceiro nosso aqui do portal, que você tem mensalmente informações sobre os temas que são aplicados aí no conteúdo das reuniões. Amor Exigente de Bitinga